E depois de cumprir em São Francisco do Sul a primeira parte da agenda em Santa Catarina, a presidente Dilma Rousseff vai pousar em Itajaí no início da tarde de hoje, na pista de atletismo próxima à Câmara de Vereadores na Avenida Contorno Sul. Na primeira visita oficial à cidade, a presidente vai participar, a partir das 3 horas da tarde, na Univale, de uma cerimônia que marca a regulamentação das universidades comunitárias. A Secretaria-Geral da Presidência da República, responsável pela organização da visita, não divulgou detalhes sobre a segurança de Dilma Rousseff. Com relação ao trânsito entre a Avenida Contorno Sul e a Univale, o tráfego deve ser interrompido apenas no momento exato da passagem da comitiva presidencial, sendo liberado logo em seguida. De Itajaí, a presidente segue para o Teatro do SIC em Florianópolis. Na capital, ela deve assinar um contrato de financiamento de 2 bilhões de reais para integrar as ações do Pacto por Santa Catarina, além de um contrato para a dragagem do porto de Imbituba, localizado no sul do estado.